Música Programa Resumo do Dia, hoje aqui na Lua Morena Mostra ali a logomarca da Lua Morena, meu amigo Grande Julinem Hoje no dia da dupla sensação do Brasil, já há muitos anos Rick Renner ao vivo e a cores Aqui na Lua Morena, no programa Resumo do Dia Sempre bem com a vida Pra você, meu querido Roberto França, tamo junto Música Eu continuo aqui na Lua Morena, no dia do Rick Renner E aqui um grande amigo de longas datas Pra quem falava que a Nilda tava sumindo É a Nilda Lima Barros aqui A Nilda Lima Barros aqui na Lua Morena, no dia do Rick Renner É, tô de volta, né Depois da comida, aí nós afastamos o corpo Mas agora tamo aqui prestigiando a Lua Morena Prestigiando o show de Rick Renner E meu amigo aqui, um prazer enorme de ver no momento Forte, bonito Tamo aí, meu Vamo danilar Vamo festar Vamo gostar Meu amigo Anilda Lima Barros, uma grande presença aqui na Lua Morena É, Rick Renner Pra você Olá, meus amigos Rick Renner aqui na Lua Morena Fizeram um showzaço Lá em Chapazinho Marais Agora novamente aqui na Lua Morena, né Rick? Com certeza, cara Voltando aqui a Cuiabá É sempre uma alegria pra gente, né Acho que a Cuiabá nos acolhe tão bem Nos recebe tão bem E essa casa aqui, né cara Uma casa maravilhosa Fazer com uma proposta de entretenimento incrível Então só tem que agradecer e parabenizar Aí os organizadores dessa noite, desses eventos que acontecem aqui A gente tá muito feliz de estar voltando Que bacana, né Renner? Você voltando mais uma vez aqui Casa cheia, casa lotada Depois daquele show memorável na em Chapazinho Marais Ah, que bacana Boas recordações A gente tá aqui em Cuiabá Pessoal maravilhoso Muita gente bonita Muita gente alegre Feliz Renner, então eu gostaria que você deixasse Essa mensagem pra galera de Cuiabá Que tá aqui, curtindo o seu show Mais uma vez na Lomorena E com certeza vai voltar novamente, né Isso, a gente quer agradecer bastante a vocês Não se cansem de ir no show do Rick Renner Fãs do Rick Renner Vai ser muito legal a noite aí O pessoal tá super empolgado aí Aguardando o show do Rick Renner E a gente super afim de cantar A banda tá aí, pré-paradérrima Mais a equipe do Rick Renner E obrigado mais uma vez aos contratantes, né Por trazer nós aqui mais uma vez em Cuiabá E amanhã o Rick Renner tá lá Ronda Nova Para abrir você mais uma vez aqui Ou aqui entrevistando você mais uma vez Como sempre, há muitos anos já É sempre bom te ver de novo Obrigado aí pelo carinho Você tá sempre nos grandes eventos, né Então a gente só tem que agradecer Galera, obrigado mais uma vez Pessoal de Cuiabá, de toda a região aqui Sempre que a gente tiver por aqui Vem pra cá Vem prestigiar o Rick Renner É sempre uma honra estar com vocês Rick Renner aqui no Lomorena Pro programa Variedade Programa resumo do dia Do meu parceiro Roberto Franz Pra você, tamo junto Chica mais Chica mais Música Amém.